MISTER POU, VOCÊ É UM CENEGRAFISTA E NÃO É AMADOR, MISTER POU. A imagem do caralho. Tem a rede de globo e é assim. Ah, papai, vou te falar uma coisa. Você tá lindo de ser chamado. MISTER POU, VOCÊ É UM CENTER POU. MISTER POU. MISTER POU. MISTER POU. MISTER POU. MISTER POU. DO GRANDE. MISTER POU. MISTER POU. Obrigado.